Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece ser solto, não consegue me prender